Pessoal, mais um vídeo para o canal meu, nosso canal né, tirando sobre desvendando o mundo das abelhas nativas Aí eu tô aqui no meu serviço embaixo de um bar... embaixo de um barracão aqui Ah, eu encontrei uma jata aí, eu coloquei uma isca aqui, uma outra isca ali Agora eu vou mostrar o ninho, o ninho deve ser muito antigo, qual é o tamanho do canudo que tá nela Esse ninho aqui deve ser muito antigo Aí falaram que eu tenho que colocar mais ou menos 5 metros Eu acho que dá uns 5 metros aqui ali, coloquei duas né, pra garantir pelo menos um, espero que uma pegue elas Aí tem mais outras aqui que eu vou mostrando, vou pausar aqui agora Aí depois eu volto com outro vídeo né, mostrando em outro lugar aqui da firma Valeu, não esqueça de se inscrever e deixe aquele like pra ajudar o canal Muito obrigado, abraço a todos